O que você vai fazer com o que Cristo fez por você? O que nós vamos fazer com o que Cristo fez por nós? Quando nós olhamos esse texto, preste atenção. Não, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Deixe esse texto aí, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nesta hora, que é para aqueles que estão conosco de forma presencial aqui, que é para aqueles que estão conosco nas redes sociais. O Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Por isso, ó Pai, que todos nós sejamos alcançados e venhamos ouvir a Tua voz em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Quando a mensagem começa a ser pregada por João Batista, a tônica é arrependimento, reconhecimento do erro, reconhecimento daquilo que eu estou fazendo, que se opõe à direção estabelecida por Deus. e todas as vezes que eu descubro que aquilo que eu faço desagrada a Deus, que aquilo que eu faço está na contramão do que Deus determina ou orienta, eu vou precisar de duas coisas. Primeiro, eu posso reconhecer que o que eu quero, o que eu faço e que as minhas escolhas são mais importantes do que o que Deus está dizendo. Isso me tiraria de uma visão cristã e me colocaria numa visão humanista ateísta, onde eu tiro Deus do centro e me coloco, e a partir do que eu acho correto, a partir daquilo que me oferece algum nível de prazer e satisfação momentânea, eu vou nortear a minha vida. Ou então eu vou me arrepender, ou então eu vou olhar aquilo que eu estou fazendo por uma ótica diferenciada, e quando eu me deparar com essa situação que se opõe à palavra de Deus, eu então vou me arrepender, e isso é um passo extremamente importante. O arrependimento, inevitavelmente, ele é a consequência do reconhecimento de uma falha, de um erro, e isso é poderosíssimo, mas não muda nada. O que muda não é arrependimento, o que muda é conversão, por isso o texto diz, arrependei-vos primeiro, mas depois convertei-vos. que seja imposto na sua vida, nos seus valores, nos seus princípios, uma mudança, uma conversão. Ok? Por quê? Porque o arrependimento e a conversão fará com que os seus erros, ou seus pecados, sejam apagados. Ou seja, o meu pecado, ele só vai ser apagado, se ele for precedido de arrependimento e de conversão. Dizer que eu sei que estou fazendo errado, mas permanecer no erro, não muda nada. Isso me faz apenas alguém consciente do erro que eu estou cometendo, e alguém que foi subjugado por uma emoção ou por um desejo que eu não consigo controlar. Eu bato na minha esposa? Então está bom, mas eu sei que isso está errado, mas todas as vezes que eu perco a cabeça, eu agrido a minha esposa, mas depois eu peço perdão a ela. Eu só não me converto. Então o arrependimento, ele é muito importante, porque ele faz com que eu olhe para o meu estilo de vida e descubra que ele não está no parâmetro que deveria. Se eu gosto disso ou não, não vem ao caso. Se eu acho que isso está correto ou não, não vem ao caso. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, eu preciso entender que primeiro, Deus precisa estar satisfeito. Segundo, eu preciso entender que eu trabalho por um bem coletivo. E terceiro, pelo meu bem-estar. Quando eu quero ter uma vida pautada na palavra de Deus, a primeira coisa, Deus tem que estar satisfeito. E o nome dele tem que ser glorificado com a minha postura e com o meu estilo de vida. Segundo, o meu estilo de vida tem que ter uma visão coletiva. Tem que causar um bem-estar para as pessoas que estão ao meu redor. E por último, isso tem que trazer bem-estar a mim. Quando nós olhamos para isso, a proposta é, eu quero ter meu pecado apagado? Quero. Então, como é que isso vai acontecer? Com arrependimento e com conversão. E por que é que eu quero ter o meu pecado apagado? porque o texto diz que se isso acontecer, virão para a minha vida tempos de refrigério. O que a Bíblia está dizendo é que por que é que eu preciso que o meu pecado seja apagado? Porque eu quero que haja uma satisfação, um refrigério, um ambiente que ele é tão confuso momentaneamente que ele parece que se ele existir, ele quebra o sistema, ele causa uma ruptura, porque falar hoje de refrigério aqui é falar de felicidade, de satisfação a de viver, algo que o mundo atual diz que é utópico, inalcançável, surreal, ninguém hoje pode ser feliz, porque se você for feliz, você rompeu com o sistema, você quebrou o sistema, você não pode ser feliz com esse smartphone que você tem, você não pode, porque se você for feliz com esse smartphone, se você desejar estar com ele até o momento que seu sistema operacional não funcione mais, isso pode durar dois, três anos, e isso fez com que você estabelecesse uma ruptura num sistema de comércio, por isso as pessoas não podem ser felizes, ninguém pode casar e ser feliz, ninguém pode ser feliz com somente esse modelo de carro, somente morando nesta casa, somente frequentando, fazendo isso, as pessoas estão proibidas de serem felizes, e pior, quando você define para alguém que é feliz com o que você tem, as pessoas vão tentar te convencer que é mentira sua, porque você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem aquilo outro, você não pode comprar aquilo, você não vai ali, você não faz, mas eu não preciso de nada disso, preciso, cala essa boca, que tu não é feliz, porque se tu for feliz, eu estou desgraçado, porque eu não consigo, você está rindo, mas o buraco é mais fundo do que a gente pensa, e como é que encontra felicidade, refrigério, e o refrigério vem, termina o texto, como é que ele vem? Pela presença do, então eu me arrependo, me com, e aí os meus pecados são, e aí eu recebo um refri, porque o Senhor se tornou presente em, aí a casa caiu, aí você vai ouvir pessoas dizer assim, pastor, eu não estou aguentando, ou eu trabalho, lá onde eu trabalho, pastor, eu não me meto com ninguém, eu fico na minha, eu vivo na minha, eu me converti, eu mudei de vida, eu me converti, e o pessoal me persegue, por quê? Porque você encontrou o que a maioria das pessoas estão procurando e não sabe onde está, e cada um procura onde acha que está, a mulher samaritana achou que ia ser feliz com um homem, parecia o coelhinho da Páscoa, um homem, dois homens, três homens, ela estava errada assim ou não? Não, ela queria ser, só estava procurando a felicidade no lugar, porque a nossa felicidade está em Deus, isso não impede você de casar, de ter filho, de ter a soca, de ter dinheiro, isso não impede nada, você pode ter tudo, mas a felicidade não está no tudo, a felicidade está em Deus, e é isso, então é mudança, é isso que eu quero conversar com você, certo? O que Deus está esperando de mim? Mudança, o que a sua mulher está esperando de tu? Sua sogra de tu, e o que o diabo espera de você? Você não muda nada, você vem para o culto, nossa, o culto é maneiro, louvor é maneiro, ri para caramba com o pastor, e mudou o que? Mudou nada, mudou nada, saí mais sem vergonha do que cheguei, nossa, o culto nem acabou, já estou querendo pecar, o maior barato é isso, hoje tem gente com a vida tão ruim que se o diabo me pedir referência, eu falo para não levar, não leva não, leva não, leva não, leva não, para o inferno, tem outro lugar para ir, deixa, essa alma apenada, você está rindo, mas é sério, qual é o grande confronto da atualidade? Um evangelho que não muda ninguém, ele é simplesmente adaptável, ele tem que se encaixar no perfil do cliente, porque as pessoas querem ouvir aquilo que lhe agradam, e não aquilo que lhe confronta, por isso que muitas pessoas, ao invés de mudar de postura, mudam de igreja, porque é mais fácil mudar de igreja, do que mudar de postura, mas quem encontra a mudança da postura, traz para a sua vida o refrigério, e com o refrigério, vem a presença de, e aí querido, aí o mundo fica colo, não interessa a quantidade de dinheiro, não interessa o lugar que você está, aí já não é mais o lugar que faz você, é você que faz o lugar, aí a vida faz, sem, sentido, mas para isso, o evangelho tem que entrar, ele entrou, e o que que ele me trouxe? Conscientização, eu me arrependi, me arrependi e agora? Agora eu vou me converter, eu vou mudar, e o que que isso vai fazer? Com que as minhas falhas, os meus pecados, sejam perdoados, e o que que o perdão vai me trazer? Um refrigério, e o refrigério acontece por quê? Porque Deus veio para a minha vida, então para que você entenda isso, e fique claro com textos bíblicos, coloque para mim, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 13, dá uma olhada nesse texto, de um cara, que cometeu inúmeros erros, vacilou, estou falando de ninguém perfeito, mas preste atenção, no que diz esse texto, então Samuel tomou o vaso de azeite, e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, então Samuel, se levantou, e tornou para ramar, preste atenção, eu estou falando de Deus, chegando, da presença, de Deus, o texto diz, que Samuel pega, o azeite da unção, e sai das montanhas de ramar, e vai a Belém, para ungir o filho, de Jessé, como o novo rei, de Israel, ele chega até, a casa de Jessé, e o texto diz, que ele pega, o azeite, derrama, na cabeça, de Davi, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor, se apoderou, de Davi, Samuel se levanta, e vai para as montanhas de ramar, Samuel se levanta, e vai embora, mas Deus fica com Davi, entendeu? Davi não precisa de Samuel, para ser um vencedor, ele precisa de Deus, Samuel vai embora, mas Deus, fica, o culto, já já vai acabar, e a pergunta é, o culto vai embora, o pastor vai embora, o louvor vai embora, você vai embora, mas alguém vai com você? Entendeu? O Espírito do Senhor, se apodera de Davi, e quando o Espírito do Senhor, está com Davi, ele é capaz, de colocar a sua vida em risco, para defender uma ovelha, que não é sua, é de seu pai, Davi começa a desempenhar, funções, de uma forma diferenciada, ele mata leão, ele mata urso, ele mata um gigante, mas ele não mata o rei, Davi é alguém, que por Deus, está governando a vida dele, ele sabe o que precisa enfrentar, e o que precisa fugir, Davi sabe discernir pessoas, propósitos, razão, motivação, ele não matou Saú, porque era covarde, ele não matou Saú, porque era tão valente, que sabia, que não precisava matar, o cara que queria matá-lo, porque quem colocou, Davi onde ele estava, não foi Samuel, foi Deus, quando Deus, direciona a sua vida, quando a presença de Deus, ocupa, um lugar de destaque, na sua mente, você sabe, quem são seus inimigos, quem são seus aliados, você sabe, com quem você, pode se aproximar, e de quem você tem que se afastar, é muito importante entendermos, a magnitude disso, são mudanças, que vão acontecendo, que vão nos fazendo, amadurecer, mas a pergunta é, por que é que Deus, quer mudar a minha vida? O que é, que, eu vou fazer com tal mudança? Para que isso? mas, descubra algo, que vale a pena, olhar, enquanto alguém, tem a presença de Deus, e é capaz, de desenvolver suas funções, de uma maneira, tão extraordinária, como Davi, vamos dar uma olhada, no próximo versículo, no 14, desse texto, e o Espírito do Senhor, se retirou, de Saúl, preste atenção, o verso 13, o Espírito do Senhor, se apoderou, de Davi, e agora, Davi mata leão, mata gigante, mata urso, não mata, Saúl, a organização, na vida deste homem, é totalmente, é diferenciada, você deve estar se, espantado, talvez um pouquinho, porque o verso 14, diz, e o assombrava, um espírito mal, da parte do Senhor, e a Bíblia diz, que Deus não pode ser tentado, e a ninguém tenta, porque nele, não há mal, nenhum, mas nós estamos, num texto, do Velho Testamento, onde era muito comum, não dar nenhum tipo, de crédito, a Satanás, quer seja, algo de bom, ou de ruim, nessa época, tinha que vir, de Deus, essa era a dinâmica, e a cultura, por isso, você se depara, com esse texto, dizendo, que o espírito, era mal, mas ele vinha, da parte de Deus, porque não se dá crédito, a Satanás, nesse período, ok, mas o que eu quero, que você entenda, é o que aconteceu, com Saul, quando não houve, arrependimento, não houve, conversão, não houve, transformação, não houve, apagar de pecados, não houve, refrigério, não houve, presença, de Deus, o Espírito do Senhor, se retira de Saul, ele não dorme, o Espírito do Senhor, se retira de Saul, ele, fica, com, uma visão, de conspiração, horrorosa, seu comportamento, se torna, violento, desequilibrado, dissimulado, é só para você entender, o ambiente, que nós estamos, observando, e o pior, você sabe, porque é, que Saul, odiava Davi, porque o verso 13, diz, que o Espírito do Senhor, se apoderou de Davi, mas o 14, diz, que o Espírito do Senhor, se retirou de Saul, se tinha alguém, que conhecia, o Espírito de Deus, esse alguém era, Saúl, e Saúl, sabia, que esse Espírito, não estava mais, mas estava em, alguém, se você reclama, das perseguições, cuidado, porque grande parte delas, acontece por pessoas, que já tiveram o Espírito de Deus, e uma vida de santidade, e uma vida próxima de Deus, e hoje não vive mais, e vê você viver, esse é um dos grandes desafios, e confusão, de muitas pessoas, quando olhamos para tudo isso, eu preciso mostrar a você, como Deus, sempre, esteve intencionado, em mudar, e agir pessoas, que iriam trabalhar, trabalhar na coletividade, de uma forma tão intensa, quando nós vamos olhar, ou definir um perfil, daquelas pessoas, que Deus escolhe, é basicamente isso, é quase, um perfil único, vamos lá, eu vou ter um encontro, com o Noé, então está bom, Noé, você vai ter 120 anos, para construir uma arca, está joia, é isso, está tudo, e agora, agora você vai para a sua casa, e vende essa ideia, para a sua esposa, vende a sua ideia, para seus filhos, vende essa ideia, para a sua, Nora, eu estou te dando, uma informação, aqui, particular, mas, ela vai ter que agir, no coletivo, e esse camarada, vai para a casa, e faz com que, toda a sua família, se engaje, num projeto, extraordinário, você quer mais? Vamos pegar, o menino José, e vai para o Egito, para que as nações, não morra de fome, sempre Deus, pegando alguém, para fazer, com que essa pessoa, irradie, um bem-estar, uma satisfação, mude a vida, de outras pessoas, faça com que, outras pessoas, melhorem sua, qualidade de vida, seja, muitas vezes, apenas terrena, de pessoas, que ganharão o mundo, mas perderão sua alma, isso, é perfeitamente, compreensivo, a Bíblia, trabalha, está aí, duas vidas, é assim, que funciona, aquele, que vencer, não sofrerá, o dano, da segunda morte, porque, se tem segunda morte, tem primeira, o que, que é primeira morte, o que, que é morte, a palavra morte, totalmente, vinculada, a separação, você morre, quando, seu espírito, o sistema elétrico, que faz, seu corpo funcionar, vai embora, então, se ele se separa, você está morto, segunda morte, é quando, sua alma, se separa de Deus, é assim, que funciona, quando, nós vamos, olhar para essa estrutura, o que Deus, está preocupado, qual é o impacto, da minha vida, da minha conversão, do que ele fez, comigo, na vida de outras pessoas, é isso, e por isso, eu quero mostrar para você, algo que, talvez, possa elucidar, algumas coisas, na sua mente, e te ajudar, a mudar de vida, porque o grande desafio, não é vir para a igreja, não, o grande desafio, não é ser membro, de uma instituição, não, o grande desafio, não é prestar, um nível, de serviço, não, o grande desafio, é ter um nível, de mudança, que faça, com que outras pessoas, sejam alcançadas, por aquilo, que me alcançou, que sejam, atingidas, por aquilo, que me atingiu, e talvez, nós tenhamos, aqui hoje, um, dos, maiores, obstáculos, que eu confesso, a você, que até hoje, não tinha, olhado, por essa ótica, nesse texto, coloca para mim, por favor, Marcos, capítulo 5, verso de número 2, preste atenção, Marcos 5, 2, e saindo ele, do barco, lhe saiu, logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem, com espírito, imundo, repita comigo, espírito imundo, de novo, espírito imundo, preste atenção em mim, primeiro, que esse texto, ele é bem, complexo, se nós olharmos, por exemplo, o capítulo 4, verso 36, bota aí, 4, 36, isso, você está no 5, 2, volta por 4, isso, e eles deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, mas havia também com ele, outros barquinhos, preste atenção, Cafarnaum, ou Tabita, uma dessas duas cidades, Jesus está envolto, numa multidão, ele é popstar, ele está maximizando, o seu alcance, de projeção, e de expansão, da mensagem, o ambiente é propício, ele está lotado, um cultão, e agora, ele entra no barco, e vai do outro lado, capítulo, 5, verso 2, um homem, um homem, preste atenção, não era essa, eu, eu não faria isso, você, não faria isso, o que você, e eu faríamos, era deixar, esse indivíduo, que não tinha, nenhuma expressão, nenhuma posição social, ele não era, um, Pôncio Pilatos, ele não era, um César, ele não era, um governador, ele não era, um senador, ele não era, ninguém, o que eu, e você, faríamos, é pegar o barco, de Tecápolis, e sair, de perto, desse homem, e ir do outro lado, onde tem muita gente, para te ouvir, muita gente, para te ovacionar, muita gente, para reconhecer, seu ministério, Jesus, deixa, esse montão, de gente, seja franco, se você, tivesse a oportunidade, de pregar, para 20 pessoas, ou para 2 mil, qual dos dois convites, você aceitaria? Ou para pregar, para 2 mil, você quer maximizar, seu potencial, alcançar mais, pessoas, porque nós, entendemos, que se tivemos, uma abrangência, maior, teremos mais êxito, pois é, Jesus, deixa, essa multidão, e vai, do outro lado, encontrar, com um homem, cheio, de, demônios, e eu quero falar, para você, em nome de Jesus Cristo, louvado, seja o eterno, por esse cara, estar cheio de demônios, porque assim, que Jesus, tirar os demônios, desse cara, esse cara, vai se tornar, alguém, extraordinário, e eu aprendo, nessa passagem, que é muito mais fácil, tirar demônios, das pessoas, e fazer com que elas, mudem de vida, do que tirar as pessoas, de si mesma, para fazer com que elas, mudem sua história, é muito mais fácil, você olhar para alguém, e ver uma insanidade, um comportamento, incorreto, um poder maligno, possuindo tal pessoa, e é isso, que acontece, aqui, o que as pessoas, olham, um cara nu, morando no cemitério, atacando pessoas, um nada, é isso que ele é, ele é, um ninguém, o problema, é que Jesus, não está olhando, para quem ele é, Jesus está olhando, para quem ele pode ser, se for alcançado, pelo poder que ele tem, você está entendendo, o que as pessoas, falam a seu respeito, o que elas pensam, a seu respeito, não é nada, diante do que Deus, sabe que pode fazer, através da sua vida, mas você sabe, qual é o grande problema, nosso, é que nós não temos demônio, o que nós temos, é ego, o que nós temos, é uma postura, que faz com que, o poder de Deus, não consiga se, manifestar, ele não consegue fluir, ele não consegue se desenvolver, porque quando Jesus chega, o que esse cara tem, ele tem espíritos, malignos, ele está nu, ele está todo machucado, ele está ferido, é isso, os discípulos não sabem, o que estão fazendo, é decápolis, decápolis, as dez, cidades, lá não tem, comida judaica, lá o porco, elemento, de sacrifício, a deuses pagãos, o que eles estão fazendo ali, judeus de carteirinha, Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Mateus, eles não querem, estar ali, ainda mais, numa situação, daquela, e agora, aquele homem, maluco, sabe, pô, se a gente, podia estar do outro lado, Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, lugares para fazermos, uma refeição, para sermos bem, recebidos, o que é que nós estamos, fazendo aqui, nós estamos aqui, para mudar a gente, porque se gente, resolver mudar, o inferno, vai ter que recuar, mudar, porque se gente, resolver mudar, o casamento, vai ser algo extraordinário, porque se pessoas, resolverem mudar, os filhos, serão amados, como nunca foram, porque pessoas, se pessoas, quiserem mudar, a igreja, vai se tornar, o que precisa ser, um campo, de transformação, e é nesse ambiente, que Jesus chega, contrariando, as expectativas, porque ele é assim, o que encanta as pessoas, são baús de tesouro, o que encanta Jesus, é a oferta, da viúva, por isso que é difícil, conviver, os meus pensamentos, não são os vossos pensamentos, os meus caminhos, não são os vossos caminhos, e eu não vejo, como você vê, como é que nós vamos, andar com alguém, que pensa, vê, e reage, diferente de nós, alguém vai ter que mudar, a mudança, vai ter que acontecer, mas sabe, qual é o problema, tem alguém, esperando você mudar, tem alguém, tem alguém, esperando que algo, aconteça com você, o problema, é que não tem um demônio, em você, não, se fosse um demônio, nós faríamos um exorcismo, se fosse um demônio, seria muito mais, fácil, porque foi o demônio, que roubou, a sua santidade, foi o demônio, que roubou, a sua vontade, de estudar, foi o demônio, que se apoderou, da sua vida, e agora, ele subjugou você, pois é, se ele for embora, você estava nu, e vai se vestir, se ele for embora, você estava insano, e agora, vai, viver uma vida, tranquila, o problema, é que, quando não tem o demônio, o problema, é que, quando quem está aqui dentro, é o Cláudio, e o Cláudio, que vai querer, que as coisas aconteçam, ao tempo dele, da maneira dele, do jeito dele, e se não acontecer, o Cláudio, vai fazer como Sara, arrumar uma maneira, para que o que eu quero, se materialize, então, eu arrumo, um subterfúgio, para criar, uma maneira, por quê? Porque Deus, não está, no modelo, que eu gostaria, que tivesse, você já ouviu dizer, que, o demônio, tomou o coração, da Sara, não, não tinha demônio, na Sara, o que tinha, era uma Sara, que não estava, satisfeita, com o que Deus, estava, fazendo, o grande desafio, na verdade, é só esse, é porque, eu, e você, descobrimos, que o modelo, que Deus criou, não é dos melhores, ele não me agrada, muito, então, ele vai entrar, em choque, com o que eu quero, ou com o que eu vou fazer, quando não tem isso, como é que é seu nome? Ah, o meu nome é Legião, porque nós somos um montão, ok, sai dele, agora, sai dele, agora, acabou, acabou, eu vim aqui, para expulsar você, da vida dele, porque é você, que está estragando, a vida dele, vai embora agora, e acabou, pronto, e agora, agora eu estou nu, caraca, eu estou nu, que, arruma uma roupa para ele, porque ele está arrependido, de estar nu, agora ele está, vestido, agora ele se senta, e vai bater um papo, e vai conversar, e agora ele está aqui, bom, está jóia, mas cá, mas para ele estar desse jeito, o que aconteceu? Dois mil porcos, morreram, bom, aí tem problema, porque, como é que, esse camarada está legal, eu não quero saber se ele está legal, eu quero saber, cadê os porcos, por quê? Porque bicho vale mais do que pessoa, porque planta, vale mais, do que pessoas, sim, com todo respeito, eu não uso, um sapato, uma pele, de um animal, mas eu sou a favor do aborto, não tem coerência, sabe, é quando Jesus cura o paralítico, e alguém diz, mas era sábado, ô irmão, esquece o sábado, o cara era paralítico, e agora, o cara está, andando, não, mas não pode, porque é sábado, irmão, tem alguma coisa de errado com você, tem alguma coisa de errado com você, você não está entendendo o bem coletivo, 70%, dos dez mandamentos, falam do bem coletivo, tem alguma coisa, de errado no sistema, quando nós olhamos para esse ambiente, o que nós estamos vendo, um cara sentado, e tem gente preocupada com um porco, que morreu afogado, e agora chegou a hora de Jesus ir embora, ele não vai ficar ali muito tempo, ele vai embora, e quando ele vai embora, o ex-endemoniado, o outrora endemoniado, o outrora nu, chama Jesus, e diz, eu preciso que o Senhor me leve, eu preciso ir com o Senhor, não faz sentido, eu continuar desse lado, deixa eu entrar nesse barco, e ir contigo, deixa, me permita, Jesus disse não, não, você não vai comigo, porque na minha equipe, eu não tenho ninguém, capaz de ficar desse lado, eu não tenho, todo mundo que eu tenho aqui, é preconceituoso, o suficiente para achar, que o povo daqui não merece salvação, então eu vim aqui, enfrentei uma tempestade, a incredulidade dos meus discípulos, a incompreensão do dono dos porcos, e todo esse furdunço, que está instaurado, porque eu vi em você, um potencial, que ninguém viu, porque eu sabia, que a única coisa que você tinha, era demônio, mas sem demônio, você, conseguiria fazer uma entrega total, e não parcial, e não abrir uma concessão, então, vá para a sua casa, vá para os, seus, e mostre para eles, Marcos 5,20, Marcos 5,20, e ele foi, e começou a anunciar, em decápolis, quão grandes coisas, Jesus, lhe fizera, e todos, se maravilharam, você sabe porquê? Porque depois, dessa ocasião, ele nunca mais andou pelado, você sabe porquê? Porque depois dessa ocasião, ele nunca mais atacou ninguém, você sabe porquê? Porque depois dessa ocasião, ele se tornou um cidadão, capaz de conviver, de uma forma satisfatória, na sociedade, esse camarada, não foi respeitado, porque falava a língua estranha, não estou desmerecendo os dons, eu só estou dizendo, que o que fez esse cara, impressionar, uma cidade, pagã, foi a mudança, que ele conseguiu viver, quando o demônio saiu, e Jesus, entrou, você sabe, e eu falo isso, com muito pesar, e me colocando, o grande problema, é que nós, não temos, demônio, o que tem, é alguém, dentro de nós, cerceando, limitando, estabelecendo fronteiras, dizendo, que nível de ocupação, é que vai acontecer, até aqui, o senhor pode ir, até aqui, o senhor vai, no meu dinheiro, o senhor só vai, até aqui, no meu temperamento, o senhor só vai, até aqui, na minha rede social, o senhor só vai, até aqui, o senhor, aqui, eu estabeleço, os limites, eu gosto desse negócio, de brincar de igreja, eu gosto de ir lá, eu gosto de ver, e o que que tem nesse cara, um demônio, não, o que tem é ele, o que tem é ela, aí, ela pode postar um nude, aí, a postura, porque não tem a ver, com o demônio, tem a ver com a pessoa, sabe, Judas, não tinha um demônio, o que tinha, era o Judas, entendeu, se tivesse um demônio, no Judas, era expulsar o demônio, e está tudo certo, o traidor, ia embora, mas não era um demônio, era o cara, era o caráter, era a postura, e é isso, que nós estamos vendo, aqui, o texto diz, que ele começa, a anunciar, em Decapolis, capítulo 7, verso 31, mais dois versículos, eu termino, capítulo 7, verso 31, dois anos e meio, depois desta visita, do capítulo 5, verso 1, chegaram a província, dos gadarenos, dois anos e meio, depois Jesus volta, a Decapolis, Tiro e Sidon, e ele vai pelo mar da Galileia, pelos confins de Decapolis, ele vai retornar, para Decapolis, o que vai acontecer, agora, ele vai curar, um gago surdo, e ele vai, fazer a segunda, multiplicação, dos pães, e preste atenção, nesse texto, agora, onde acontece, primeira, multiplicação, dos pães, Cafarnaum, sobram, doze cestos, simbolizando, o ministério de Jesus, as doze tribos, de Israel, segunda, a multiplicação, dos pães, acontece, aqui, Decapolis, sete, cestos, vão sobrar, e, preste atenção, no capítulo 8, verso 9, 8, 9, lê, para mim, os que comeram, os que comeram, eram quase, há dois anos, e meio atrás, aproximadamente, Jesus, atraca, seu barco, em Decapolis, para ter um encontro, com um cara, que andava nu, atacava pessoas, e era considerado, louco, dois anos, e meio, depois do encontro, Jesus, volta, para Decapolis, encontra, quatro mil homens, sem falar, mulheres e crianças, interessadíssimo, em ouvir, o que Jesus, tinha a dizer, pergunto eu, para você, quem Jesus, deixou em Decapolis, para pregar a palavra, para esse povo, o apóstolo Paulo, o profeta Elias, não, um cara, que ninguém, dava nada, por ele, você sabe, o que é mais interessante, de tudo isso, é que, como nós, não temos demônio, a gente, pensa que, vai o pastor falar agora, no fechamento da palavra, que eu tenho que ser um evangelista, que eu tenho que mudar a vida das pessoas, que eu, 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 não vou fazer nada nesse negócio, pois é, muito legal, por que isso? Porque a mensagem, para todo mundo, mas não é para todos, uma multidão, o Bartimeu fica curado, uma multidão, Jesus falou, alguém me tocou, alguém me tocou, Pedro falou, o senhor não está entendendo, o senhor não está entendendo, Jesus acorda, o senhor está um furdunço danado, está todo mundo tocando no senhor, ele disse, não, você não está entendendo, é você que não está entendendo, eu não estou falando de todo mundo, que está me tocando, eu estou dizendo, que no meio de todo mundo, que está me tocando, tem alguém, fazendo algo, diferente, do que todo mundo, e é essa pessoa, que eu estou procurando, então, deixa eu falar uma coisa para você, se daqui sair um, hoje, rapaz, eu vou mudar esse trem, lá na minha casa agora, o senhor não vai comigo, igual, o Samuel, não foi com Davi, mas Deus vai, você pode chegar lá, na sua casa, e dar um, um choque de ordem, fala assim, eu nem sei se tem demônio, e talvez até tenha, naquele que vos fala, mas em nome de Jesus, hoje a gente está na hora, para a gente mudar alguma coisa, para mudar alguma coisa, na vida dos outros, porque eu vou falar para você, esse negócio de ser, os crentezinhos, que às vezes nós somos, não é, vamos fazer uma oração, vamos fazer uma oração, meu Deus, no meio da oração, a gente nem sabe, como é que começou, eu não sei se você é assim, às vezes eu, 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 eu levo um tempinho, só para repreender, eu, da minha oração, acontece com você, não, às vezes eu vou orar, Senhor, eu vou acordar cedo, amanhã, Senhor, eu falei, não, não é isso, não, eu ia falar outra coisa, vamos começar de novo, essa oração, Senhor, em nome de Jesus, eu vim falar contigo, que hora será que é agora, que eu nem sei ainda, vontade de olhar o celular, acontece isso com você, ou não, é só comigo, assim, porque às vezes eu fico pensando, e olha que eu nem tenho demônio, pelo menos eu acho que não tem, o pior sou eu, então eu preciso que você saia daqui hoje, decidido a cometer um homicídio, a matar o ser, e deixa eu falar com você, o ser não morre com facada, você não morre com tiro, você morre com inanição, para de dar comida para você, para de alimentar essa carne nossa, você pode ficar de pé agora? Vamos mudar, dá para ter uma mudança? Quem é que acha que pode mudar? mudar é um grande desafio, porque vai tirar você e eu do nosso conforto, o legal é continuar do jeito que nós estamos, mas isso não muda a vida de ninguém, sai daqui hoje, para mudar a vida de outras pessoas, faça como esse homem, e ele fez jus ao que Jesus fez por ele, feche seus olhos neste momento, eu quero orar, Senhor nosso Deus, às vezes somos tão bons, com as palavras, ó Deus, somos excelentes conselheiros, somos altamente qualificados, a dizer como as outras pessoas, devem proceder, como devem agir, como devem fazer, mas temos grandes dificuldades, ó Deus, de vivenciarmos, a tão sonhada conversão, a mudança que pode levar a nossa vida, para um novo nível, de intimidade para contigo, que nessa noite, possamos receber de ti, forças, para tomarmos esta decisão, que possam melhorar o nosso casamento, que possa melhorar os nossos negócios, que possa melhorar a nossa família, a nossa caminhada de fé, continua conosco Senhor, porque dependemos de ti, leva-nos aos nossos lares, só Pai, guardado por tuas boas mãos poderosas, porque acreditamos, que vamos viver, o extraordinário ao teu lado, que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações, do Santo Espírito de Deus, seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam, A M pareça de Deus, Por favor, amém. 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 Legenda Adriana Zanotto